Aqui também são capítulos de livros, aqui são mapas também de português Aqui também já cheguei a fazer manual feito a lápis A parte específica aqui do meu, do meu, da minha área aqui né Também tem outro aqui também E excelentes técnicas, principalmente as técnicas de viagem mental, genealógica Que é onde você monta o percurso em cima do, você monta o conteúdo em cima dos percursos E vai utilizando